Bom, nós já conversamos sobre citogenética, sobre as aneoploidias, e agora a gente vai aplicar isso à prática. A gente vai ver as trissomias, e a mais importante delas, a mais comum que a gente vê, é a síndrome de Down. E a gente vai conversar um pouquinho agora sobre a síndrome de Down. Beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a incidência da síndrome de Down. A síndrome de Down é o distúrbio cromossômico mais comum, e a gente tem um caso para cada 850 nascidos vivos. Então, quando a gente comparar mais à frente com as outras doenças, a gente vai ver que a incidência é bem maior. Um caso para cada 850 nascidos vivos. Os outros, das outras síndromes que eu vou mostrar aqui, de trissomias, é um para cada 6 mil, 8 mil. Então, a gente vê que ele é bem mais comum que as outras trissomias. É o distúrbio cromossômico mais comum. Bom, e aí um gráfico interessante aqui que eu gostaria de mostrar para vocês é esse. Chance de uma criança ter síndrome de Down pela idade materna. O que isso aqui mostra? Que conforme a idade materna aumenta, a chance dessa criança, filha dessa mãe, ter síndrome de Down aumenta. E a gente começa a ver que a partir dos 30 anos aumenta, quando passa dos 40, tem um aumento exponencial muito grande. O que acontece aqui? Qual o mecanismo por trás disso? Como é que a gente explica isso? A gente precisa entender o seguinte. A mulher, quando ela nasce, ela já tem todos os seus ovócitos formados. Ela não produz novos ovócitos. E conforme ela vai ficando velha, essas células que já estão formadas também, elas também envelhecem. Elas também se tornam ovócitos senescentes. E aí a função deles, eles não conseguem fazer a função deles da mesma maneira que eles faziam antes. Conforme eles vão ficando senescentes, eles vão ficando com alguns problemas nas suas funções. Então o que acontece? Nesses ovócitos senescentes, principalmente a partir de 40 anos, o fuso mitótico não consegue desempenhar a sua função de uma maneira perfeita. Então, o que acontece? Com esse problema no fuso mitótico, os eventos de não disjunção de cromátides irmãs, eles são muito mais comuns. Porque a chance de um erro acontecer ali é muito maior. Porque esse fuso mitótico não está legal. Então o que acontece? Aumenta muito a chance de uma trissomia. Trissomia do 21, por quê? Porque esse ovócito já senescente, com problema de fuso mitótico, a chance de ocorrer uma não disjunção de cromátides irmãs ali e de formar um gameta com dois cromossomos 21 é muito maior do que o normal. Por isso que aumenta tanto a probabilidade de uma criança nascer com síndrome de Down conforme aumenta a idade materna. Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, idade materna é fator de risco para síndrome de Down. Entendeu? Porque a partir de um determinado momento aumenta, aumenta consideravelmente a probabilidade de uma não disjunção de cromátides irmãs. Certo? Bom, como é que a gente faz o diagnóstico de síndrome de Down? Primeira coisa que a gente pode fazer, a gente pode pegar um pouco de líquido amniótico, um procedimento invasivo que traz riscos para a mãe e para a criança. Existe um risco de abortamento e que a gente vai lá, vai colher um pouco de líquido amniótico e vai pegar o cariótipo dali. Quando você vai ver o cariótipo, você vai ver três cópias do cromossomo 21 ali no cariótipo. E aí você vai constatar a trissomia do cromossomo 21, né? Ou alguns dos outros mecanismos que nós vamos discutir adiante, que é a trissomia do cromossomo 21. Não é o único mecanismo pelo qual ocorre a síndrome de Down. E aí você vai ver. Ah, poxa, é um diagnóstico genético, né? Pelo cariótico, tem síndrome de Down. Ou então você vai ver as características clínicas da criança, quando a criança nascer. Existe uma outra coisa importante. Quando a mulher está grávida, no primeiro trimestre, a mulher deve fazer uma ultrassonografia a cada trimestre da gestação. No primeiro trimestre, quando a gente faz o ultrassom, a gente tem uma coisa chamada de translucência no cal. Se essa translucência no cal estiver alterada, fora do padrão normal, isso pode sugerir algum distúrbio cromossômico, como síndrome de Down, por exemplo, e daí a gente já começa a levantar uma suspeita. Beleza? Bom, e eu falei que a gente pode ver, né, clinicamente, a gente pode pensar num diagnóstico depois que a criança nascer, pela clínica que essa criança apresenta. Mas aí, qual seria o primeiro sinal a se manifestar, uma criança manifesta, uma criança com síndrome de Down? É a hipotonia. Então, hipotonia neonatal é a primeira apresentação da criança com síndrome de Down. E aí, eu falo aqui pra vocês que os distúrbios cromossômicos, essas alterações genéticas, essas síndromes genéticas, muitas delas podem vir acompanhadas de hipotonia neonatal. Não é algo específico da síndrome de Down. Isso levanta a possibilidade, né, deve levantar na nossa cabeça a hipótese de que pode ter algum distúrbio cromossômico, ou mesmo alguma síndrome genética de qualquer ordem ali por trás, alguma doença de base por trás nessa hipotonia neonatal. Não é específico pra síndrome de Down. Mas quando uma criança com síndrome de Down nasce, normalmente, hipotonia é o primeiro sinal que ela demonstra. Beleza? Bom, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as características clínicas da síndrome de Down. Primeiro, a síndrome de Down tem uma face típica, uma face característica, que eu vou mostrar pra vocês agora nas imagens. Uma baixa estatura. Essas crianças, elas não crescem muito, até adultos, né, você vê uma baixa estatura. São sempre abaixo da estatura normal. Uma alteração crâniana, né, braquicefalia com ocípto plano. Um pescoço curto, né, uma pele frouxa ali na região da nuca. Mãos curtas e largas. E um déficit intelectual. A gente vai detalhar agora algumas dessas características clínicas aqui, beleza? Bom, então vamos lá. Isso aqui é uma criança com síndrome de Down. A gente conhece, né, essa face característica. Então, a gente vê que tem uma face característica. Beleza? E vamos conversar um pouquinho sobre essa face característica dos portadores da síndrome de Down. Como é que isso funciona? Primeiro, a gente tem uma ponte nasal plana, né, a gente tem as orelhas de uma implantação baixa, muitas vezes dobradas. A gente tem uma prega epicântica ali nos olhos, né, presença da prega epicântica. Pescoço muito curto, a boca aberta, muitas vezes com a língua protusa, né, muitas vezes a língua um pouco para fora. E a gente também tem umas manchas na íris, que a gente chama de manchas de Brushfield. Vão estar presentes. Então, essa seria a face característica de uma criança com síndrome de Down. Beleza? Bom, aqui eu trouxe para poder mostrar algumas situações. Primeiro, faces características, né, a baixa estatura, a mão pequena. Todas essas são características aqui da síndrome de Down que a gente consegue observar nessa imagem. Beleza? Bom, e o déficit cognitivo? O déficit cognitivo, ele não é a mesma coisa para todos os portadores da síndrome. Existe um espectro, uma variação desse déficit cognitivo, mas é um déficit cognitivo leve a moderado. Ele varia de leve a moderado. Existem, né, portadores da síndrome, que a gente vê que são pessoas autossuficientes, que conseguem, têm autonomia, são autossuficientes, conseguem tocar a própria vida delas, uma certa autonomia e autossuficiência, certo? Então, a gente precisa lembrar, é um déficit cognitivo? A gente sabe que existe, mas é um déficit cognitivo leve a moderado. Nunca a mesma coisa, é sempre um espectro, tá? Bom, e uma outra coisa que a gente precisa conversar a respeito dos portadores da síndrome de Down é sobre um subtipo que chama mais a nossa atenção, o subtipo que preocupa mais, que é o subtipo desses pacientes que apresenta doença cardíaca, ou seja, uma cardiopatia congênita, né, associada à síndrome de Down. Normalmente, 40% desses pacientes podem vir a ter algum problema cardíaco. E aí a gente vai conversar um pouco aqui sobre o que seria o coração normal, né? Então a gente tem aqui, em azul, a gente consegue ver o sangue inicialmente aqui, chegando pelas veias cavas, né, entrando no átrio direito pela válvula tricúspide. Eles passam do átrio direito para o ventrículo direito, né? Quando o ventrículo direito contrai, esse sangue passa pela válvula pulmonar, vai para a artéria pulmonar, é oxigenado nos pulmões, volta pela veia pulmonar, entra no átrio esquerdo, do átrio esquerdo ele passa pela válvula mitral, entra no ventrículo esquerdo, no ventrículo esquerdo. Quando ele contrai, sai pela válvula órtica, pela artéria aorta, e o sangue é distribuído pelo corpo, certo? Esse é o fluxo de sangue pelo coração normalmente. Vale a pena a gente reparar aqui também que as câmaras direitas, o sangue da câmara direita, não se mistura com o sangue da câmara esquerda. Como é que isso acontece? Nós temos septos que separam tanto o átrio direito do átrio esquerdo, septo interatrial, quanto septos ventriculares, que separam o ventrículo esquerdo do ventrículo direito. Beleza? E aí a gente vai falar sobre uma condição que é uma condição mais associada, né, que ela é mais presente nos portadores de síndrome de Down do que na população em geral, ou seja, as pessoas com síndrome de Down, elas têm risco, têm um risco aumentado para ter a comunicação interventricular. Isso significa que existe um buraco, uma fenda no septo interventricular. E o sangue do ventrículo esquerdo se comunica com o sangue do ventrículo direito. E aqui a gente consegue notar o seguinte, a pressão, ela é maior no ventrículo esquerdo. O sangue vai da região de maior pressão para a região de menor pressão. Então ele vai do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, nesse fluxo aqui que a gente está vendo, né, e isso gera uma comunicação esquerda-direita, né, isso vai gerar cianose, e aí a gente vai chamar de cardiopatia, isso aqui é uma das doenças do espectro da cardiopatia congênita cianótica, que é muito comum, mais comum do que na população em geral, nos portadores da síndrome de Down. Beleza? Bom, uma outra condição clínica que é mais comum nos portadores de síndrome de Down, né, que eles têm um risco aumentado para ter, é a atresia do adenal. Nós temos aqui nessa imagem uma radiografia, onde a gente consegue ver um estômago bem dilatado, né, e quando a gente segue o trânsito intestinal, a gente chega ali no píloro, não tem duodeno, não segue. Então aqui é um caso de uma atresia do adenal, condição que acontece mais nos doentes com síndrome de Down. Beleza? Bom, e por último, né, eu gostaria de ressaltar uma outra alteração congênita importante, a fístula tráqueoesofágica. Fístula comunicação, uma comunicação entre a traqueia e o esôfago, uma condição congênita que tem um risco aumentado, ou seja, acontece mais proporcionalmente nos portadores da síndrome de Down do que na população em geral. Certo? Aqui, coloquei essa imagem, vocês conseguem ver que tem vários tipos de fístula tráqueoesofágica. Vale a pena a gente lembrar, então, né, da cardiopatia cianótica, da comunicação interventricular em especial, da atresia do adenal e da fístula tráqueoesofágica, que são condições que os doentes com síndrome de Down, eles possuem um risco aumentado para desenvolver. Bom, uma outra situação que foi vista, né, foi visto que os pacientes com síndrome de Down, eles têm um risco aumentado para a leucemia, em até 15 vezes, um risco aumentado para desenvolver leucemia. E o que é a leucemia? A leucemia é um câncer, né, uma neoplasia maligna hematológica, que cursa com diminuição das três linhagens sanguíneas, ou seja, das hemácias, dos leucócitos e das plaquetas, aquilo que a gente chama de pancitopenia. Existem várias outras características, né, dentro dessas, é como se fosse uma síndrome, né, a gente vai ter febre, emagrecimento, perda do apetite, dor óssea, distúrbios hemorrágicos, infecções, né, distúrbios por conta da anemia também, tudo isso faz parte, né, então quando a gente olha aqui, né, a gente pode ter um aumento do baço, suor, febre, uma síndrome, tudo isso está contemplado na leucemia, né, nessa neoplasia maligna hematológica, que é muito mais comum, né, existe um risco muito maior nos doentes com síndrome de Down, em até 15 vezes deles desenvolverem essa neoplasia. Beleza? Lembrando que leucemia não é uma neoplasia só, né, é um espectro de doenças, isso aqui varia muito, né, da célula que está dando origem ao câncer, da linhagem celular, então não é uma doença só, mas é sim um conjunto, né, isso aqui a gente tem que, isso aqui é muito mais específico, a gente só ilustrou aqui, tá? E por último, eu gostaria de falar o seguinte, que aqui eu trouxe uma imagem para comparar um cérebro saudável num cérebro de uma doença em Alzheimer, um Alzheimer terminal. E por quê? Aqui a gente consegue notar as seguintes alterações, o córtex, ele está atrofiado ali do lado do Alzheimer, a gente consegue comparar que a massa cortical, ela é bem menor do lado do Alzheimer, está atrofiado. Quando a gente compara o ventrículo ali, o ventrículo é maior, então, num cérebro saudável, a gente tem mais massa cortical, quando a gente compara com Alzheimer, atrofia cortical, ventrículo aumentado, se a gente olhar microscopicamente, a gente vai ver emaranhados neurofibrilares, todos esses achados de doença de Alzheimer. E a gente, muitas vezes, a gente encontra esses achados em portadores de síndrome de Down muitas décadas antes dos portadores da síndrome de Alzheimer. Alzheimer é uma doença que acomete pessoas idosas, e às vezes a gente encontra esses achados de doença de Alzheimer, atrofia cortical, aumento dos ventrículos, os próprios emaranhados em portadores de síndrome de Down muitas décadas antes. Beleza? Então, é algo que eu chamo a atenção justamente, juntamente, com o risco aumentado para a leucemia, de uma maneira geral. Bom, gente, a respeito da clínica da síndrome de Down e sobre a incidência, era isso que eu tinha para conversar com vocês.